Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês um jogo novo no canal chamado Ancient Warfare 2 ou Ancient Warfare 2, como você preferir. Galera, esse aqui é um jogo grátis. O link vai estar na descrição. Basta você entrar ali, baixar ele, vai perguntar se você quer pegar alguma coisa. Se fala que não e sucesso! Né, galera? Ele tem vários modos de jogo aqui. Vamos dar uma olhada. King of the Hill primeiro. Vamos ver aqui. A gente cria dois exércitos. Tá, vamos criar uns exércitos aqui. Tamanho máximo. Ah, tempo de captura. Pode ser rapidinho só pra gente ver. Ah, respawn time. O mais rápido possível. Pra ter mais treta, né? O máximo de treta possível. O AZ, a gente contra o exército de vikings, né? Vamos fazer uns enemy axe. O que mais? Aqui eu vou colocar os caras de arco também. De... Isso aqui, ó. Arco de fogo. O que mais? O que mais que a gente pode botar? Enemy... Spear acho que tem, né? Nos vikings também. Vamos botar. Apesar que tem os caras com escudo também, né? Que a gente ia colocar. Double cannon, cama, double sword. Vamos botar uns caras aqui de espada dupla. Fodão. E vou botar também... Mace, Pyke, sword, tanto. Tem muita gente, cara. Olha. Arco envenenado. Quero uns caras assim. E... Vou botar uns dois nele também. E crossbow. Um fogo, pode ser? Vou botar uns três. E que mais? Um lança pedras inimigo. Vamos mandar uns dois aqui de cada lado. Vamos tacar pedra dos dois lados. Certo. Pyke shield. Não tinha uns... Aqui, ó. Axe. Axe shield. Beleza. Então, vou botar uns... Vários aqui, né? Eu acho que LA é light armor. Então, vou botar vários porque... Vi que não tem muita armadura, né? E vou botar aqui, então, um bet to axe shield. What? Tá. Vou botar aqui uns... Os caras aqui do meu lado. Os três aqui também do meu lado. E... Sword shield aí. Os cavaleiros. Certo? Vou colocar aqui e vou mudar o play pra ver o que acontece. Vou mudar um pouco o mapa? Pode ser esse bagulho aí. Sério? Sério? Bom, pelo menos o negócio aqui já tava, né? Tudo feito. Vou dar o play. Equipamento a gente poderia mudar o nosso, eu acho. Bota aqui, ó. Heavy sword. Uma boa. É, o escudão aí. Bota esse escudo mesmo. Bota... Isso, capacete samurai. Bota tudo pesado. Ok. E ué, não dá pra escolher os bichos. Distância. Vou, crossbow. Também dá, ó, pra pegar uns bagulho legal. Seige. Hum. Bom, vamos dar um play. Hum. Eu tô meio nu. Tô meio nu. Tô achando que não dá pra escolher nossas armas nesse modo, não. Bom, não tem problema, ó. A gente fica esperando ver se alguém droga alguma coisa. Será que eu posso matar o meu amigo? Oh. 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 Dá esse crossbow aí. Oh. 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 Não, não dá. Vamos lá tentar dar um soco nos caras. Descer o cacete neles. Bom, galera. Key on the Hill, né? O modo clássico aí de vários jogos. Basicamente é só subir ali e manter a colina. Por quanto? 2 minutos. É, 120 segundos. E aí a gente ganha. Só que do outro lado provavelmente vai ter os inimigos. Vamos ver eles? Isso mesmo. Cheio de inimigos chegando aí. Olha, os vikings doidão que a gente fez. Será que eu consigo dar umas bulefadas aí nele? Bulefada, isso existe, velho. Se não existir, agora vai existir. Uou. Uou. Vocês estão bravos, velho. Tá, mata esse maluco aqui. Nossa, o arremessador de pedra aí realmente ele taca pedra. Eu achei que era uma catapulta, alguma coisinha. Infelizmente não é. Vai. Mata. Mata não, pô. Cara, vocês são muito visíveis. Vai, vou pegar uma arma ali em cima e a gente vai começar a fingir que é o último. Cadê? Pega aqui. Aí, escudo. A música já bugou. Boa. O que é isso aqui? Bom, peguei um machadinho. Beleza. Vamos lá tentar machadar os caras. Aê. Tô matando os caras. Aê. Aê. Ai, caramba. Au. 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 Que grande pobre dura pouco. Vai, vamos lá. Aquele vejo a gente começa a pelar de novo. Tentei que pegar as armas tudo de novo. Corre, maluco. Corre. Oh, que da hora. Vamos. Será que posso pegar uma arma de longoca... Para que arma de longoca... Você tem uma espada aqui? E... Ou. Cadê o escudo? Roubaram o meu escudo. Será que eu posso atirar com esse negócio? Vamos ver. Hum. Não tá dando pra atirar com esse negócio, não. Ele tá querendo bater com o arco. Não, não vai dar certo isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. Agora vai. Agora vai. Mano. Cuidado. Tô defendendo, ó. Escudinho. Tá. Esse cara tá muito chato. Aí. Cortei uma cabeça. Vai. Mata esse cara. Pronto. Pronto. A música que acabou. Olha os caras se matando aqui no meio. Vai. Vai. Mata. Mata. Eita. Preula. É muita gente. É muita gente, galera. Ah, a gente vai perder? Será? Espero que não. Vai. Pega aí o meio de novo. Vai, 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 vai. Mata. Aí. Corta a cabeça. Aí, aí. Pegamos. Ah, não. Mas já tá vindo mais gente. Pô. Tá. Mata aí, maluco. Vai. Vai. Nossa. Meio empucadinho. Ah, não. Morri. Não vem do que, mas eu morri. Droga, eles tão pegando o meio. Pode deixar não, pessoal. Pode deixar não. O que que tem os caras vermelhos ali? Ah, o respawn deles, né? Tá. Não pode deixar não, velho. A gente tem que ir pra cima deles. Não é assim que funcionam as coisas. Aí, pegou o meio. 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aí. Bom, galera. Ganhamos esse negócio aqui. Vamos para o menu principal. Vamos ver outro modo de jogo que tem nessa zoeira aqui, né? A campanha. Hum. Estilo Enche de Porfer 1. Ih. Vamos nessa arena de gladiador aí que parece legal. Tá. Pego uma arma. Né? Estou na arena. E deixa eu ver. Eu posso tacar isso aqui? Ah, posso. Mas depois eu fico sem arma. Tá. Me devolveu aí o negócio. Vai. Aê. Dá pra pegar aqui? Não. Pera aí. Pera aí. Sério? Sério? Devolve a minha faca. Aê. Vamos ver se tem as armas ali no chão. Será que agora dá pra usar? Uh. Estou vendo uma sombra grande aqui nas minhas costas. Agora dá pra usar o arco. Eita, nóis. Ai. Ai. Tá matando o cavalo. Tá com a armadura, cara. Eita, nóis. Aê. Matou. Uh. Matei o cara em cima do elefante. Acho que tá pra pegar o elefante. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar. Aí, maluco. Pisa. Pisa. Pisa mesmo. Pisa mesmo. Ah, pisa nele. Tá matando não? Deixa eu ver. Eu acho que talvez. Meu elefante tá morrendo. O que que tem um cavalo pra ele montar em cima de mim? Morre com o elefante. Droga. Vamos tentar de novo. Pera, pera. Começa aqui. Pega o negócio. Ô, o que que é isso? O que que é isso? O que que você tá fazendo? Tá, tá morto. Pronto. Menos um. E esse malucão aqui? Aí, matei. Pronto. Tô com as armas dele. Ah, agora eu sou um espartano aqui, hein? Olha lá. Lança e escudo. Tá. Matou. Pelo jeito, quando você mata um animal, o cara capota e morre, né? Mano, esse cara aqui é de aço. Pera aí. Vamos deitar de perto. Olha aí. Ele não morre, velho. A gente mata todo mundo. Menos ele. Pronto. Pronto. Aí, ó. Esses caras atirando de longe, estão me preocupando bastante. Hum, isso aqui tá difícil de acertar. Aí, boa. Pronto, pronto, pronto. Aí, aí. Ué. Tô com metade da vida já, hein? Tá, matou. É bom esse arma, hein? Olha lá. Mesmo que eu tô defendendo essa zoeira. Vai, vai, mata, 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 mata. Pronto, pronto. Ó, peguei um cavalo. Já era. Agora, sofadão. O que que é isso? Não sei, mas não vou lá. Eita, nozes. Acho que mataram meu cavalo. Bom, galera. Modo gladiador. Interessante. Vou fazer também o modo custom. Que, se eu não me engano, dá pra você criar umas batalhas. Vamos ver aqui. Custom Battle. Vamos ver qual que é a zoeira. E... Certo. Certo, certo. Então, a gente tem um muro aqui, né? Fechado. Inclusive, esse jogo aqui foi feito em Unity. Vamos ver quais são as opções que a gente pode fazer. Hum... Tá. Grama, a gente pode pôr e tirar. Pedras também. Certo. Árvores. Árvore talvez atrapalhe, né? Pra andar. O que é isso aqui? Clima. Clima não tá mudando nada. Noite. Ah, olha que legal. Olha, velho. Que doido. Chovendo. Ah, é isso aqui, clima. Que doido. Terreno. Tá pra fazer maior ainda? Uau. Grande. Tá, vou fazer uma batalha chuvosa. Espero que não lague nem nada. Game Mode, Expectation, Batalha, Team Kill, Game Die. O jogo acaba quando o player morre. Pode ser. Ou não. Ou não. Então, a gente pode colocar o player. Vamos colocar o player. Vamos colocar depois. Red King, Blue King. Eu quero fazer um castelinho. Vamos ver aqui. Fazer essa entrada. Onde que a gente tá? Fazer bem perto aqui dessa... Do finalzinho. Pode ser? Uhum. Agora eu gostaria de fazer um negócio meio reto. Pra não chegar lá e dar uma surpresa. Vamos endireitar esse negócio. Espera. Olha lá. Tá endireitado. Mais ou menos. E vamos colocar uma entrada assim, ó. Só que aí eu vou fechar ela mais pra trás. Vocês vão ver qual que é o plano. A gente também... Tinha uma muralha? Tinha uns espetos, não tinha? Que eu tinha visto? Ali, ó. Certo. Tem de quina também? Tem. Tem de quina, sim. Então, ela faz assim. Dá pra virar? Dá. Dá. Então, faz assim. Beleza. E aí, vai... Tão querendo botar uma quina ali. Peraí, peraí. Larga essa... Como é que eu faço? Ask. Tá. Como que eu subo? Ah, Shift. Mais ou menos. Tá. Shift e a gente aumenta a velocidade. Ok. Vou botar aqui a esquina. Fazer um castelinho da hora, hein, galera. Fazer um castelinho da hora pra defender. Então, desse lado... Hmm. Hmm. Na verdade... Será que tem um T? Tem armadilhas, mas um T não tem. Vamos ver. Se eu fizer assim... Eu acho que dá pra botar dos dois lados. Isso. Vai ficar meio perigoso os espinhos pra dentro. Mas tudo bem. Não tem problema não. Aí, eu vou colocar o que aqui dentro? Vou colocar um portão. Certo? A gente bota um portão ali. Daí fica... Negócio da hora. E aqui a gente vai começar a fechar, então, a nossa... O nosso castelinho. Cadê? Faça, 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 faça. Ali! E aí? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto